Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula de matemática? Ótimo, muito bem, gosto de ver assim, né? Força e determinação, porque assim nós chegaremos lá. Então, nossa aula de hoje, nós ainda continuaremos com medidas de tempo, certo? E vamos continuar resolvendo os exercícios. Então, pego o material de vocês, abro na página 105 do livro, tá certo? Então, vou dar um tempinho para que vocês possam pegar o material e junto começarmos a resolver esses exercícios. Pronto? Muito bem. Então, abram aí na página 105, essa aqui, ó, tá certo? Então, sempre eu vou ler, aí vocês leem também, dá pausa no vídeo, resolve os exercícios de vocês e depois confere aqui comigo, tá certo? Porque assim vocês vão exercitando, né? E praticando e melhorando cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá. Número 4, na página 105, o exercício 4. Indique as correspondências que podemos fazer após 12 horas. Já começamos para você. Lembra que nós já comentamos em aulas anteriores, né? Que depois do meio-dia, depois das 12 horas, né? As horas no relógio, por ele só ter números até o 12, aí começa, né? 1 hora da tarde ou 13 horas, né? Isso, então, como aqui tá dizendo. Então, a gente vai apenas continuar. Então, ó, letra A. Isso aqui seria dentro aqui do espaçozinho do livro de vocês. Então, esse primeiro aqui já tá respondido, tá bom? Aí vamos para a letra B. E 14 horas, corresponde a que horas? Hein? Então, pensa aí para dar a resposta de vocês. Então, 14 horas é a mesma coisa que 2 horas da tarde. Muito bem. Então, vamos colocar 2 horas da tarde. Certo? Acertaram? Ótimo. A letra C. 17 horas, corresponde a que horas? Então, 17, vamos lá pensar. Muito bem. 5 horas da tarde. Pronto. Letra D. 19 horas, corresponde a que horas? Muito bem. 7 horas da noite. 23 horas, corresponde a que horas? Ótimo. Ótimo. É? 11 horas da noite. Deixa eu só colocar aqui que eu... 11 horas da noite. Muito bem. Agora, vamos para o exercício 5, tá certo? Que diz assim, ó. Registre o horário nos dois relógios abaixo. Em hora, minutos e segundos. Vamos só relembrar, você já conhece o relógio de ponteiro, né? Que é chamado de relógio analógico. Então, a gente tem aqui, ó. O ponteiro menor, ele indica que? As horas, não é isso? O ponteiro maior, ele indica os minutos. E aquele bem fininho, ele indica os segundos. Então, vocês já sabem, já falei em aulas anteriores, que os intervalos aqui, ó, de um número para outro, correspondem sempre de 5 em 5, né? Isso é como se a gente estivesse fazendo a tabuada do 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, quando o ponteiro sai do 12 e dá a volta toda no relógio, ele faz um espaço de 60. Se for o fininho, né? Partindo do 12, vai ser o quê? 60 segundos. Aí, quando esse fininho, ele anda 60 segundos, aí esse do minuto anda um espaçozinho desse, tá vendo? Né? Um minuto. Aí, o fininho, de novo, bem rapidinho, 60, a rodeia todinho, aí vai andando assim. Quando esse dos minutos também dá uma volta completa no relógio, aí ele também faz o quê? Uma hora, né? Isso porque 60 minutos correspondem a uma hora. Então, aqui a gente vai tentar, né, colocar a hora, os minutos e os segundos também. Então, vamos começar aqui com a hora, nesse primeiro relógio da letra A. Vocês estão vendo que o relógio, né, ele já tá o quê? Chegando lá nas 4 horas, tá vendo? Tá faltando o 2 minutos, tá pertinho de chegar. Tá vendo que ele não chegou no 12 ainda pra ser a hora exata? Então, nesse caso, seria que horas? Que horas nós temos aqui? É isso? Então, a gente vai ter o quê? 3 horas. 3 horas. Aí, eu vou contar os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Aí, aqui eu vou contar de 1 em 1. 56, 57, 58. Então, seria o quê? 3 horas, 58 minutos. Mas ainda faltam os segundos. Quantos segundos a gente tem aqui, ó? 5, 10, 15, aí 16, 17, 18, 19, né? 19, 18, aliás, 18 segundos, perdão. 19 seria aqui, aqui seria os 1. Então, vamos anotar a letra A. A letra A, nós temos 3 horas. Vou botar 3H, certo? Quantos minutos foram? 58, né, isso? E 18 segundos, né, isso? Tá bom? Então, anotem aí. Agora, vamos para o relógio da letra B. A letra B, nós temos o quê? Olha, o ponteiro da hora está bem em cima dos 5. Então, são 5 horas. Já estou vendo aí que são 5 horas, né, isso? Então, está 5H. Aí, vamos contar os minutos. Vocês estão vendo que o ponteiro do minuto está aqui, ó. Então, eu começo do 0. 5, quando eu sei que aqui é 5. Ele está vendo que ele está passando só mais 1. Então, são quantos minutos? 6 minutos. E o segundo? Vamos contar o segundo, que é esse fininho. 1, 2, 3 e 3 segundos, não é isso? Muito bem. Eu espero que vocês tenham aprendido a marcar a hora, a contar a hora em um relógio analógico, tá bom? Aí, na letra, o número 6, nós temos aqui um relógio, aqui no cantinho. E o exercício está pedindo para a gente desenhar o ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. Para representar o horário indicado. Então, olha só. Eu não tenho como desenhar aqui, mas vocês aí em casa vão fazer bem direitinho. 6 horas. Então, você vai pegar aquele ponteiro menor e vai marcar para as 6 horas. 59 minutos. Aí, pega o dos minutos. Lembra que 59 é bem pertinho aqui de fechar os 60. Então, vai ficar aqui, ó. 59 minutos. E 16 segundos. Lembra que aqui são 15. Então, o dos segundos vai ficar aqui, ó. Só um pontinho depois do 15, tá certo? Tudo bem para vocês? Ótimo. Então, vamos continuar. Outra dica que nós temos aqui, na próxima página, é sobre os meses do ano. A gente já viu que os meses do ano, eles podem ter 30 ou 31 dias. Com exceção do mês de fevereiro, que a gente sabe que tem 28 ou 29 dias a cada 4 anos. Mas aí, tirando o mês de fevereiro, os outros meses, eles sempre vão ter 30 ou 31. E para você não se atrapalhar, olha que dica legal. Nós temos a nossa mão aqui, ó. Então, a gente vai olhar. Não tem o ossinho, em cima do ossinho. E tem essa brechinha que fica entre um ossinho e outro, tá vendo? Então, vocês vão olhar por aqui, ó. Então, ó. Em cima do ossinho, janeiro. Na brechinha, entre um ossinho e outro, fevereiro. Aí, fevereiro, a gente já sabe que tem 28 dias, não precisa. Então, março, abril, caiu entre um ossinho e outro. Maio, junho, caiu entre um e julho, caiu em cima do ossinho. Aí, começa de novo. Agosto, em cima do ossinho, tá vendo? Setembro, na brechinha. Outubro, em cima do ossinho, tá vendo? Então, dessa forma, gente, a dica é o seguinte. Tudo que cair, todos os meses que cair em cima do nosso ossinho dos dedos, aqui, ó. Certo? São os meses que tem 31 dias. E esses que caem na brechinha, tirando o mês de fevereiro, todos eles possuem 30 dias. Tá bom? Uma dica bem legal pra vocês não esquecerem mais, tá bom? Então, vamos agora resolver os exercícios. A questão de bimestre, trimestre, semestre e ano que nós já estudamos. Bimestre é um período de 12 meses. 3 meses, trimestre 3 meses, semestre 6 meses, não é isso? E o ano tem 12 meses. Vamos, mão na massa. Além do dia, da semana, da quinzena e do mês, existem outras unidades de medida de tempo. O bimestre, trimestre, semestre, ano e etc. Considerando as informações, responda o que se pede. Quantos meses tem um bimestre? E aí, responda aí primeiro. Quantos? Muito bem. Dois meses. Não é isso? Então, vamos colocar. E o trimestre? 3, não é isso? Comprete. Um semestre é igual a? 6 meses. Eu não vou colocar o nome mesmo, porque já tem. Que é igual, um semestre vai dar quantos bimestres? Quantos? Hum, 3, não é isso? E o semestre só dá para fazer 2 trimestres, não é isso? Porque 3 mais 3, 6, não é isso? Muito bem. Então, estamos em qual semestre do ano? Então, de janeiro a junho, a gente tem o primeiro semestre. De julho a dezembro, a gente tem o segundo semestre. Então, se nós estamos no mês de julho, nós estamos em qual semestre? Segundo, não é isso? Ok? E quantos dias pode ter um ano? 365, ou 366 de 4 em 4 anos, não é isso? Mas o ano convencional só tem 365 dias. Em que ano nós estamos? 2020. Quantos dias ele terá? Quantos? Hum, se você se lembrar do mês de fevereiro, será que o mês de fevereiro esse ano teve 28 dias, será? O que vocês acham? Vamos voltar aqui no calendário para a gente ver. Vamos ver aqui. Fevereiro de 2020. E aí, teve, ou o mês de fevereiro teve quantos dias? Então, se esse ano foi bissexto, então o ano de 2020, ele teve 366 dias, tá certo? Muito bem. Então, qualquer coisa a gente recorre no calendário que ele nos ajuda. Assim como podemos agrupar os meses, também podemos agrupar os anos e formar novas unidades de medida de tempo. Descubra quantos anos cada unidade de medida tem e associe a segunda coluna. Aí vocês aí no livro de vocês, que tá diferente, vocês vão fazer associação. Mil anos seria quem? Milênio. Aí vocês façam aí no livro de vocês. A década. Dez anos, não é isso? O bienio. Lembra que a gente já falou tudo isso na aula passada? Bienio, dois anos, não é isso? Quinquênio, cinco anos. E década, dez anos, tá bom? E o século, cem anos. Então, vocês façam, né? Façam a correspondência bem direitinho aí, que eu sei que vai dar tudo certo. Aí eu tenho aqui pra vocês o objeto digital, né? Do R.A. que vocês se colocaram aí no celular de vocês, vocês vão poder ver. Então, aqui é bem interessante. Olhem, não deixem de ver não, porque é bem interessante, curiosidade, né? O primeiro relógio que foi inventado foi o relógio do sol, tá certo? Olha como ele era bem... Depois, com o passar do tempo, veio a ampulheta, né? Esse daqui aqui é feito de areia, tá certo? Então, olha o objeto digital. E hoje a gente tem coisas muito práticas. É no smartphone, é no computador, em todo canto agora a gente tem relógio, tá bom? Então, aqui. Quantos anos há em uma década mais um século? Na página 107. Então, você vai se lembrar. Década, ó. Década, já tá dizendo. Dez, século, cem. Então, vai dar quantos anos? Quantos anos há em uma década mais um século? Então, nós vamos ter um total de cento e dez anos, certo? Letra B. Quantos anos há em um quinquênio menos um bienho? Eita, agora a gente tá fazendo operações, não é isso? A gente tá fazendo as operações usando as medidas de tempo. Quinquênio, cinco anos. Bienho, dois anos. Então, cinco menos dois, três. Muito bem. A letra C. E quantos anos há em um século e meio? Um século não são cem? E a metade de cem? Cinquenta. Então, nós vamos ter um total de cento e cinquenta anos. Certo? D. Eu espero que vocês estejam acertando. Quantos anos há em meio milênio? Eita, milênio. Mil anos. Qual é a metade de mil? Qual? Ótimo. Quinhentos, não é isso? Então, bora lá. Quinhentos anos. E agora, vou deixar pra vocês, né? Essa pesquisazinha. Nós temos aqui, ó. Uma pesquisazinha pra vocês fazerem aí. Tá certo, meus amores? Pesquise e descubra em que século nós estamos. Em que ano ele começou. Em qual ele vai terminar. Então, eu espero que vocês leiam aí, pesquisem a resposta de vocês. Depois nós vamos socializar, tá bom? Nós vamos juntos, né? Fazer essa socialização dessas respostas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre as medidas de tempo. E não deixe de ver o objeto digital, não, tá bom? Baixa lá o RA no celular. E olha que é bem interessante, tá bom? Pra vocês. Um beijo e até a próxima aula, tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.